Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje já tinha acabado, tá? Vou mostrar pra vocês o que que acabou aqui, tá? Durante o mês aí. E vou mostrar rapidinho, tá? Que tô com um pouquinho de bateria. E acabou essa máscara aqui de Argan da Scala. Gostei muito dela, tem resenha aqui no canal, tá? Comprei ela de novo, ela é muito cheirosa, muito boa, desembarassa bem o cabelo, hidrata. Então, gostei muito, tá? Ela é uma máscara, na verdade, nutritiva, tá bom? Aí, gente, acabou também esse sabonete aqui da Protex, tá? É o proteção balanceada, muito bom, limpa bem a pele, deixa a pele macia, limpinha, tá? E acabou o shampoo e condicionador da Embeleze, esse aqui é o Yoga Relax, ele vem num paquizinho, assim, numa caixinha. Gostei muito, também fiz resenha, tá? Comprei a gente de novo, com certeza, muito bom. Tô pegando aqui. E, gente, acabaram outras coisinhas aqui. Acabou esse shampoo aqui da Fichel Price, da minha filha, tá? Eu acho que ele embarassa, dá abraçado no cabelo, mas o cheirinho dele é muito bom e deixa o cabelo bem brilhoso, tá? Mas eu não compraria ele de novo, não, tá bom? Acabou um creminho dessa Hairfly. Eu me surpreendi que esse daqui, gente, é um creme pra pentear multifuncional. Ele tem óleo de coco, abacate e babosa. Eu gostei muito por conta de que ele desembarassa muito bem o cabelo, deixa com brilho maravilhoso isso daqui. Não foi o que eu usei, eu sei o cabelo da minha filha, tá? Que ela é cacheada, então usa muito creme. E gostei muito, gente, muito baratinho, é meio litro. Paguei oito e pouquinho na Marlos Fernandes e não me arrependi. Gostei muito, muito mesmo, tá? Aí, acabou o shampoo e condicionador da Pantene, ó. Também fiz resenha, muito bom, tá? Não comprei ele de novo porque eu não quero que meu cabelo cresça mais, então... Mas pra quem quer, ele funciona muito bem, tá? O shampoo e condicionador, gostei bastante. Acabou esse creminho aqui pras mãos da Nivea, é o 3 em 1 de idade com Q10. Muito bom, já pele macia, a mão assim, né? Que agora a gente tá usando muito álcool gel, lavando bastante, resseca. E esse daqui é maravilhoso, né? Ele combate o ressecamento da pele. Muito, muito bom mesmo. Aí, acabou esse aqui que é o meu preferidinho. Gosto muito desse sabonete íntimo, é o da Vagisil. Pega a equilíbrio. Eu acho que ele deixa bem limpinha, sabe? Bem cheirazinha, então eu sempre compro dele. Compro outros também, mas o que eu mais gosto é esse daqui, tá? Acabou mais um sabonete da Protex, esse é o de vitamina E. Mentiroso, mentiroso, tá, gente? O banheiro fica assim, um cheiro maravilhoso. Eu tento pegar bastante coisa pra não ficar me amarechando aqui toda hora. Aí, acabou da minha filha ainda esse sabonetinho aqui da Baby Dove. Muito bom isso aqui, gente. Se você não passa hidratante, parece que você passou, tá? A pele da criança fica muito macia, muito gostosa, tá? Então, eu já comprei um refil dele, eu não vou nem jogar fora. Acabou esse palmolive natural aqui, é o neutro. Ele é indicado pra cabelo normal, oleoso. Muito bom, baratinho, gostei bastante. Fiz resenha, tem aí no canal, tá? Acabou esse daqui, que é um dos meus queridos também, da seda. É a hidratação de um minuto, super condicionador. É uma recuperação intensiva, ele tem queratina, para cabelos muito danificados, tá? Como eu descolorei meu cabelo, fiz um monte de coisa. Então, eu achei que esse daqui, ele é barato. E, gente, ele funciona, tá? Experimente se vocês tiverem a oportunidade. Acabou esse perfume aqui da Natura. É o Natura Ecos, é o Flores Flutuantes, muito cheiroso. É um pouco forte, tá? Mas é gostoso, o cheiro bom, assim. E acabou. Ó, esse aqui. Eu não vou jogar. Eita, tá aí. Ah, e como eu disse para vocês, ó. Tem outro sabonete íntimo, mas esse aqui é o da Bio Extinto. Gosto muito também, bem baratinho. Usei, acho que, todo da linha dele, gente. Tão bom que eu achei. Esse polvilhinho aqui, que eu não troco ele, se tá da Granato, por nenhum outro. Posso aqui experimentar outros, mas o que eu mais gosto é o da Granato, tá? Acho que ele é... Compre bem o papel dele, tá? Não deixa suar os pés, essas coisas. Acabou um desodorantezinho, simplesinho, da Monange. É o Flor de Lavanda, também gosto. Segura bem, pelo menos pra mim, tá? Acabou essa máscara aqui, hidratante, da Joico. Ela é... É o Joico, que é Peck. Eu gostei bastante, ela hidrata o cabelo. Pena que é tão pouquinho. Isso aqui é caro, caro, caro. Mas vale a pena, tá? É muito bom, muito cheiroso. Hidrata bem, tá? O cabelo. E que mais, gente? Vamos lá. Acabou. Esse sabonete é esfoliante de frutas vermelhas da Natura. Eu gosto muito do cheirinho dele. É um cheirinho gostoso, doce, mas não é enjoativo, tá? Esfolia bem a pele. Eu usava ele uma vez na semana, duas, às vezes. E também acabou essa água micelar. Tem resenha aí no canal, tá? Comprei de novo, adorei. Achei ela muito boa. Só a tampa dela que faz você desperdiçar muito produto. Aí acabou esse gelzinho aqui da Acnesio. Ele eu não comprei de novo, ele vem num kit, tá? Já fiz resenha do kit que vem em três produtos. Eu acho que ele não limpa muito bem a pele, tá? É um gelzinho... Opa! E cai bastante, então não rende. Eu não gostei ainda, tá, gente? Eu não comprei dele de novo, não. Acabou esse shampoo a seco aqui da Rica. Esse é o Maçã de Amor. Eu também gostei muito. Achei que ele deixa o cabelo mais sequinho. Dá pra você intercalar lavando a seco. Faz bastante shampoo a seco e lavando, né? Normalmente, tá? Gostei bastante. Comprei de novo. Tem do grandão, só que você comprou o pequeno. Só pra experimentar mesmo, tá? O que mais tem aqui? Vamos lá. Acabou esse hidratante que eu também fiz resenha. Gente, quase tudo que tem aqui e coisas assim mais pontuais, eu fiz resenha, tá? O Neutrogena Hidro Boost. É hidratante corporal com ácido hialurônico. Ele é pra pele normal, seco. Promete até 10 dias firmar a pele. Eu gostei dele. É um dermocosmético, né? Então, ele quase não tem cheiro. Não tem cheiro, praticamente, tá, gente? Mas de resultado ele é muito bom. Não é pegajoso, deixa a pele macia, bem hidratada. Gostei. E é meio carinho, tá? Mas acho que não compraria de novo não, porque eu gosto de coisa com cheiro. Aí acabou esse shampoo da gota dobrada, tá? Eu gostei bastante também. Só que meu cabelo na época tava assim bem ruimzinho e ele não deu muita conta, tá? Então ele é mais pra você manter no seu cabelo e já tá bom. Tá? Acabou o condicionador também. Vou ver se tá aqui. Acabou essa malvona, ó. Coisa de fazer bochecho, gagarejo. Né? Ele é antisséptico, meio que anestésico também. Acabou um Dove Clinical. Gostei muito. Ele segura bem a transpiração, tá? Esse daqui é o 96 horas. Muito cheiroso. É um cheiro forte, tá? Mas é um cheiro gostoso. Acabou o Massa Lompas, tá? Deliz chegando e já ficando com dor nas costas. Aí acabou, tá? Boazinho também. Acabou esse sabonetinho da Palmo Livre. Eu comprei dois, tenho num banheiro. É um de Bittai. Muito cheiroso, muito gostoso. Deixa a pele limpinha, macia, cheirosa. O que mais que temos aqui? Tá bom, né, gente? Ah, não, ó. Tá aqui o outro, ó. Um do mesmo, tá? Da Palmo Livre. Aí, ó, o condicionador daquele xampuzinho que eu mostrei pra vocês, tá? Quando ela já tem seis anos, então eu acho que as coisas de bebê já não faz tanto efeito. Porque ela é um cabelo cacheado, às vezes embaraçado. Então, vou começar a usar mais coisas, assim, de criança, sabe? De adulto, que vai dar o resultado melhor. Acabou também, ó, o condicionador, igual eu falei pra vocês. Champuzinho, condicionadorzinho. Tá, ó. Coisinha. Hum, peraí. E por fim, gente, acabou esse esfoliante facial da Depilbella. Gostei muito dele. Ele é bem baratinho. Muito bom. Ele tá todo surrado já. Mas usei até o finalzinho, ó. Acabei com ele. E usava uma, duas vezes na semana também. Gostei bastante. Ele tem extrato de alecrim. Tá? Tem um cheirinho bem suado. É gostoso. Acabou esse top coat aqui, de efeito gel da Vult. Muito bom. Segurei um esmalte na unha. E esse aqui, beijo quente também da Vult, né? Um esmalte. E acabou esse protetor de alho da 5. Gente, assim, a marca eu gosto muito. Ela é bem baratinha. Às vezes você paga uns R$3,00 isso aqui, R$2,00 e pouco. E segura muito bem a cola. É macio. Eu gostei bastante. Assim como os absorventes também, tá? Em torno de R$3,00, R$2,50 com oito. É super vale a pena, tá? Quem não veio por aí e quiser experimentar, não vai se arrepender. Eu gostei muito. E, gente, no fim. Ah, é só tem mais... Acabou mais uma base, tá? E algodões. E foi isso, gente. Três algodões disquinhos no rosto. E foram esses acabados, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito, tá? Nos manda logo novos vídeos aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.